16. Uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Com o quarto do valor restante, comprou um lanche e ainda restaram R$ 45. O valor em dinheiro que essa pessoa tinha na carteira era... Eu não sei quanto é esse valor que ela tinha, né? Eu vou chamar de X. Então, se eu fizer X menos, quanto ela utilizou para comprar o livro? Ela utilizou metade do dinheiro que tinha, ou seja, metade de X, que é X sobre 2. E se eu retirar também o que ela utilizou para comprar o lanche, que é 1 quarto do valor restante, do restante, aqui nesse caso, após ela utilizar metade do dinheiro para comprar o livro. Então, quanto sobrou? Ora, se ela utilizou a metade, sobrou a metade também, né? E 1 quarto desse restante, que é a metade, é 1 quarto de X sobre 2. Ops! 1 quarto de X sobre 2, né? 1 vezes X é X, 4 vezes 2 é 8. Então, menos... Ela utilizou X sobre 8, né? Para comprar o lanche, a mesma coisa. E isso vai resultar em... O resto ali é 45 reais, né? Foi quanto que sobrou na carteira dela, né? Muito bem. Então, para achar quanto é o X, basta resolver essa equação. Então, vamos dividir os dois lados da equação. O MMC entre 1, 2 e 8. Obviamente, ali, né? É o 8. Lembrando que embaixo do 45 também eu sempre coloco 1. Para lembrar, se o número ali não tem nada, eu coloco 1, né? Simplesmente para a gente fazer a operação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1 é 8 vezes X é 8X. Sinal de menos, sinal de menos. 8 dividido por 2 é 4 vezes X, 4X. Sinal de menos, sinal de menos. 8 por 8 é 1, vezes X é X. 8 dividido por 1 é 8, né? Vezes 45, 360. Não tinha colocado 8 aqui, né? Mas é 8 dos dois lados, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 por 1 é 8 vezes 45, 360. Vamos fazer ali a diferença no numerador. Lembrando que eu posso cancelar esse 8 dos dois lados, né? 8X menos 4X é 4X, menos X é 3X, que é igual a 360. Então, X é 360. 3 está multiplicando, passou dividindo. 360 dividido por 3 é 120. Então, eu já descobri quanto ela tinha ali na carteira, que era 120 reais. Alternativa A. pants 46, correspondência. Nova Ac sustain. 11. Mariel. 10. Piranha.